Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Um dos anjos das sete taças veio me convidar. Venha, vou lhe mostrar como será julgada a grande prostituta que está sentada à beira de muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os habitantes da terra ficaram bêbados com o vinho da sua prostituição e o anjo me levou em espírito até o deserto. Aí eu vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de títulos brasfemos. A besta tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher usava vestido cor de púrpura e escarlate. Estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas de sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vendo a mulher, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse, por que você está admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, com sete cabeças e dez chifres que carrega a mulher. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, porém, caminha para a perdição. Os habitantes da terra vão ficar admirados ao verem a besta. São esses que, desde a fundação do mundo, não têm seu nome escrito no livro da vida. Ficarão admirados porque a besta existia. Não existe mais, mas vai aparecer de novo. Aqui é preciso ter inteligência para entender as sete cabeças. São sete montes sobre os quais a mulher está sentada. São também sete reis. Cinco já caíram. Um existe e o outro ainda não veio. Mas quando vier, ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesma é o oitavo rei. E é também um dos sete, mas caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis, que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por uma hora apenas, juntamente com a besta. Esses reis pensam a mesma coisa, entregar o poder e a autoridade para a besta. Todos juntos farão guerra contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá, porque o cordeiro é senhor dos senhores e rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos e os fiéis. O anjo continuou a me explicar. Você viu aquela prostituta que está sentado perto de muitas águas. Essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Os dez chifres que você viu, juntamente com a besta, começarão a odiar aquela prostituta. A despojarão e a deixarão nua. Comerão suas carnes e queimarão. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o seu próprio plano. Vão entregar sua realeza à besta. Até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Olá amigo e amiga dos grupos de vivência. Nós estamos estudando o Apocalipse de São João. Estamos no 29º encontro. E nós estamos lendo hoje o capítulo 17 do Apocalipse. E é muito simbólico como nós estamos falando. Às vezes toda essa simbologia assusta. Mas temos que ter esperança. Temos que saber ler e interpretar. O próprio João fala, né? Quem tem inteligência entenda isso. Olha, então não é muito fácil mesmo. Ele sabe que não é fácil. Por quê? Porque é um contexto que eles precisam esconder a comunidade. A comunidade não pode ser aberta claramente no Império Romano. Porque eles são perseguidos. E muitos são mortos, são matados por causa do nome de Jesus. Isso é feito por causa do Império Romano. E como nós havíamos falado no encontro anterior, no capítulo 16, nós estamos vendo essa figura que é a cidade de Jerusalém. E agora eles, para não falar da cidade de Roma, estamos vendo isso, a cidade de Roma. Para não falar abertamente contra Roma, então eles estão olhando para o passado. Estão olhando lá no tempo do exílio da Babilônia. E está chamando a cidade de Roma de Babilônia. E agora mais do que falar da grande cidade, a Babilônia está falando que essa cidade é uma mulher. E não é qualquer mulher, é uma prostituta. O que que vinha a ser isso, né? Chamar a Babilônia de prostituta e agora Roma de prostituta. A Babilônia, o profeta Jeremias vai falar que a Babilônia é uma prostituta no sentido que muitos reis idolatravam o poder da Babilônia. Ao ponto que quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles se encantaram com a cidade e com os deuses da cidade da Babilônia. É por isso que vai falar que a Babilônia é uma prostituta que seduz. Que seduz seus amantes e porque lá tem muitos deuses. Para falar uma cidade que tem muitos deuses e seduz o povo judeu para os seus deuses, então é comparado como uma prostituta que seduz os seus amantes e troca de favor, de dinheiro e de bem-estar. E então o Império Romano está causando isso. O Império Romano tem muitos deuses. Ao próprio ponto que o próprio imperador é um deus. Ele exige culto a ele. E para falar contra, denunciar esta cidade e sua idolatria, João vai então comparar com a prostituta da Babilônia, porque isso o povo entendia muito bem. E fala desses poderes, desses que governam e que administram. Então todo o capítulo 17, ele introduz essa nova visão que está tendo. Porque vai falar da queda de Roma e dos poderes dos romanos, especialmente dos imperadores. Parece um novo começo. É como se ainda não tivesse tocado diretamente nesse assunto. Estamos falando de um julgamento, Deus vem para julgar. E esse julgamento então, a queda do Império Opressor. Nós já vimos lá no capítulo 13, essa visão então da mulher prostituta que a gente ia falando e agora parece sendo Roma. E também no capítulo 13, 1, falando que Roma era a besta. Ao mesmo tempo que falava que Roma era a besta, agora a besta se torna o trono do rei. Mas a cidade em si que encanta os reis vizinhos, então ela se torna essa mulher prostituta. Como é que está dividido o capítulo 17? O versículo 1, 2, João convida a ver a grande cidade, a grande prostituta. O versículo 3 a 5, a apresentação da cidade prostituta sentada em cima de uma besta. Mostra uma fera, escarlate, e sentada sobre essa fera, a mulher. Então o trono é o poder. Esse poder do Império Romano que domina todo o mundo é comandado pela cidade. Então se a cidade é a mulher, o poder é o Império Romano, e está sentada a mulher sobre, então, esta besta ou esse animal. O versículo 7 e 8, antes, o versículo 6 e 7, então João faz uma explicação do mistério da cidade prostituta, que vai falar também, então, lá da Babilônia, como nós havíamos falado. O versículo 8 explica o simbolismo da besta. A explicação do simbolismo das sete cabeças, o versículo 9 e 11, o versículo 12 e 14, a explicação do simbolismo dos dez chifres, e o versículo 15 e 18, a explicação do destino da cidade prostituta. João, então, fala desse julgamento. Esse julgamento, essa cidade será destruída. Como também em várias passagens, os profetas falam da destruição da prostituta, dessa mulher prostituta, como a Jezabel depois também é destruída, é esquartejada, despedaçada, como então sendo um castigo. Lembramos que o Apocalipse não quer falar de castigo, mas de julgamento. Deus está julgando os ímpios, os infiéis, aqueles que cometeram a injustiça e a opressão sobre as comunidades. E as comunidades fiéis a Cristo, essas serão, então, conservadas, e serão glorificadas. Porque o grito dos santos, o grito dos anjos, nós vimos no capítulo anterior, sobe do altar. Por quê? Porque essa prostituta, essa mulher, assassinou. Está falando que ela está com cálice, bebendo o sangue dos mártires, o sangue dos anjos. Então, o Império Romano que matou muitos cristãos e perseguia outros, como matou a Cristo. Então, este cálice será um cálice de amargura, porque ela será derrotada. E aí nós temos, você que tem o livro, entenda lá na página 21 e 22, a explicação das sete cabeças. Como entendeu por que isso está acontecendo? João não fala diretamente da realidade que está acontecendo ali no momento dele. João, para falar da realidade do momento dele, ele volta atrás sobre os imperadores do Império Romano, desde o tempo de Jesus. Então, aí fala de sete imperadores que já passaram e um oitavo, um que está, mas vai cair e vai voltar. Então, ali nós temos aquele desenho dos imperadores, quando Cristo morreu. Não, antes de Cristo, o Augusto César, que foi o primeiro imperador. Depois, o Tibério César, o segundo imperador, quando Jesus é morto, quem é o imperador romano é Tibério, que vai até o ano 37. Depois de Tibério, o terceiro imperador, o terceiro rei, os sete reis que o império apresenta, é Calígula. O quarto é o Cláudio. O quinto é Nero, no ano 68. Nero, foi um dos mais violentos contra o povo, como também o sexto, o Vespasiano, que vai até o ano 79. E João está escrevendo no tempo do rei Tito, que é o sétimo, que vai até o ano 81. Domiciliano foi um grande imperador e ruim. Ele caiu, aí João fala que vai do oitavo, que vai voltar. Então, ele está numa situação, num tempo com a comunidade, nos anos 80 e 90, mas para falar disso, ele volta lá desde antes de Jesus, quando começou o império romano, com todo o poder que ele tem. Então, sete reis já passaram. E ainda tem mais um que ele fala, mais um que já passou, mas vai voltar. Muita gente falava que Domiciliano era a encarnação de Nero, era Nero que voltou. Nero perdeu a guerra, foi assassinado, mas eles acreditavam que Nero poderia voltar a reinar. De tão mal que ele foi, mas eles idolatravam ele como um grande imperador ou como um deus. Nisso, o anjo vai, então, mostrando a João, vai levando ele até essa visão e fala como que vai ser esse julgamento. Depois fala de dez chifres, dez cabeças e dez chifres. Esses dez chifres significam os dez reis vizinhos que têm o poder ou que aceitam o poder da Babilônia. Não se rebelaram contra Roma e com isso, então, eles esperam, estão idolatrando. Então, essa besta, toda essa simbologia, também está falando da cidade de Roma. As sete colinas que tem em torno de Roma, a cidade, simboliza também os sete reis que passaram com os sete poderes que tinham. E os dez chifres significam os reis que apoiam a cidade de Roma, os romanos, com todo o seu poder. João está dando esperança para a comunidade. Não se deixe abater pelo império. Vamos continuar firme naquilo que nós recebemos da comunidade do ensinamento de Jesus. Porque ele veio e ele já está no meio de nós e ele vai fazer a vingança. E aí nós temos, então, as explicações que continuam dentro da página 22, que vai até a página 24. Em casa, com certeza, você vai poder ler melhor várias vezes, entender tudo um pouco mais. Não deixa de ler, então, ajudando a entender o grupo. Leia mais de uma vez. Leia na Bíblia. Estude em casa. Com certeza, você vai ter uma interpretação muito melhor e vai ajudar. Agora, você possa curtir esse vídeo, dar um okzinho aí, possa compartilhar com outras pessoas, divulgue. Quem não se inscreveu, se inscreva ainda. E o número do WhatsApp que está aí na tela, você pode mandar uma mensagem também para nós, se inscrever lá dentro do grupo e tirar dúvida. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em breve, vamos começar a novena de Natal, muitos vão parar para a novena de Natal e depois voltam estudando o Apocalipse. Não tenha pressa de estudar, vamos lendo capítulo por capítulo e, com certeza, vamos ter um melhor conhecimento da Palavra de Deus. Deus abençoe. Até o próximo. Amém.